Olá, vamos retomar o nosso curso com a nossa aula 2. Como vimos na primeira aula, nós buscamos compreender os conceitos e de que forma o projeto se aplica na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, independente do âmbito no qual nós atuamos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como sistematizar esse projeto. Então, inicialmente, na aula anterior, nós vimos que é importante ter a clareza dos objetivos, das metas, mas como nós colocamos isso no papel, como nós organizamos essa ideia para apresentá-la ao nosso superior, como a instituição de fomento à pesquisa ou de fomento à questão de financiamento a um projeto de uma comunidade ou uma política pública. Então, nesse sentido, é importante que nós tenhamos sempre em mente, não existe uma receita de bolo para uma elaboração de um projeto. Um projeto, para ele ter sucesso, ele necessita de uma série de sequência, tudo organizado, sistematizado. Vamos prever todas as ações. A realização de comunicação eficiente foi o que nós vimos na aula anterior. Um bom gerente não é aquele que simplesmente delega as funções, mas que está aberta a comunicação, a negociação, porque nós podemos ter alguma fase do projeto que vai necessitar de uma nova implementação. Então, a comunicação é extremamente importante. Por quê? Por meio da comunicação que eu estabeleço a confiança entre os meus parceiros, que eu estabeleço as condições de negociação, eu dou abertura para, se algo ocorrer errado, que eu fique sabendo antes que esse problema se torne maior. Então, a comunicação deve ser exercida de forma primordial no projeto. Com certeza, quem se comunica tem maior chance de sucesso em um projeto. Então, nesse sentido, vamos voltar lá no início da aula anterior. Vamos pensar em qual a viabilidade de um projeto. Eu tenho a proposta de fazer um projeto para deixar a minha instituição com uma visibilidade melhor. Então, qual a viabilidade? Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu quero que a minha empresa triplique o número de clientes se relacionado ao último mês e uma semana. Isso é possível? Não sei. Precisamos mensurar. Quais são as estratégias? É viável essa minha proposta? Esse é o objetivo de estruturar e sistematizar o nosso projeto. A partir daí, então, tendo essa viabilidade do projeto, nós começamos a desenhar quais são as ações para atingir esse objetivo. Porém, identificada a viabilidade, é necessário discutir qual o foco do projeto. Discutir o foco, qual o espaço que eu vou dar para atingir esse sucesso. O tempo, qual vai ser a intervenção, quem são os beneficiados por esse projeto. Quem são as pessoas envolvidas nesse projeto. Qual o contexto que se aplica esse projeto. Na aula anterior, eu falei, é preciso realizar uma análise situacional. Eu estou em uma instituição pública, eu estou em uma instituição privada, eu estou em uma empresa, eu estou em uma ONG. Quais são os conceitos e os contextos que eu devo analisar nesse início de projeto. Aí a gente tem aquelas seguintes perguntas, né? Por que realizar esse projeto? Quem participa do projeto? Quando? Ou seja, quais são os prazos? Aonde vai ser realizado esse projeto? É uma abrangência territorial local? Ou seja, na minha comunidade? Não, é na minha empresa. É municipal? É estadual? Como realizar esse projeto? Qual o escopo? A finalidade do projeto? Quanto? Ou seja, mas quanto? Qual o valor, Leandro? Qual o valor? Quais as pessoas envolvidas? Esse quanto é preciso mensurar recursos financeiros e recursos humanos. Uma coisa que nós sempre devemos ter em mente. Igual algumas charges que eu coloquei para vocês. Quando iniciar um projeto, nós precisamos ter em mão tudo o que nós precisamos. É a mesma coisa para quem organiza um evento. Olha só, vamos analisar um simples evento. Como organizar um evento? Vamos supor que o organizador do evento, ele tem uma equipe de 15 pessoas. E ele tem no seu projeto quem é responsável por qualquer ação ou etapa do evento. Deu problema na gravação do evento, eu vou chamar a cerimonialista para resolver esse problema? Não, eu tenho que ter em mão, em mãos, qual é o responsável pela gravação. Então, a qualquer momento pode acontecer um imprevisto. E é para isso que existe a instrumentalização, a metodologia de organização de um projeto. Ah, Leandro, você está sendo chato, exagerado. Não, não sou eu quem diz isso. São pessoas que estudaram, que estão à frente de todo e qualquer projeto e programa. E é partindo dessa premissa de instrumentalização, de sistematizar. O que é sistematizar? É criar um sistema, é organizar de forma lógica todo e qualquer processo que se desdobra dentro de um projeto. Então, nós temos que ter essa concepção de instrumental, improvisar, vamos ver se acontecer algo. Aí eu penso, isso não existe, está fora de cogitação em um projeto. Se acontecer um problema, nós sentamos, avaliamos quais as causas desse problema, mas por meio de instrumentais. Tudo isso deve ser registrado e metodologicamente está traçado no nosso projeto. Mas como que nós percebemos a utilização desses instrumentais? Por exemplo, Leandro, qual instrumental eu posso utilizar para o meu projeto? Nós trabalhamos muito e também sob o subsídio do PM Book, o termo de abertura de projetos. Esse termo de abertura de projetos, ele é importante para deixar claro para toda a equipe quais são as partes envolvidas no projeto, quais são os recursos para apresentar para o seu superior, para registrar. Lembra que eu falei, hoje você pode iniciar o projeto e pode não terminar. E se você pega um projeto em andamento? Você precisa ter material para avaliar esse projeto. Então, o termo de abertura de projeto, ele vai proporcionar que o gerente tenha um olhar para todo o processo do projeto, identificar quais são as linhas e atribuições de cada pessoa envolvida. Se contém uma referência de um projeto que já iniciou, se é um novo projeto. E ele tem que ter muito visivelmente a organização de todos os envolvidos. Então, o termo de abertura, ele se organiza em cada etapa do projeto. Vamos acompanhar. Lembra que eu falei para você na última aula, caro cursista, que você deve realizar a leitura do material e acompanhar os slides. Então, nesse momento, eu sugiro que enquanto você está aqui participando, escutando a videoaula, não fique prestando atenção em mim no vídeo. Coloque seu fone de ouvido e o seu som e acompanhe o slide. Vamos lá para o termo de abertura. O primeiro item do termo de abertura é o título. Esse título, ele deve ser pensado cuidadosamente. Pense sempre no seu objetivo, no público beneficiado, nas pessoas envolvidas. Para quem que é esse projeto? Esse título não é algo fácil de ser pensado. Tem que ser considerado todos os aspectos do projeto. A identificação do projeto. Qual é a organização? Se é instituição pública, se é privada, o nome. O responsável, o gerente do projeto, quem são os clientes ou os beneficiários, como eu já disse antes, pode ser uma instituição privada que vai optar por cliente. Se for uma instituição pública, vamos optar por beneficiários, ok? Os parceiros, quem são as pessoas envolvidas na execução do projeto. No termo de abertura do projeto, nós temos a identificação de projeto. O que seria essa identificação de projeto? É o item que nós devemos descrever o produto final a ser obtido na execução do projeto ou do evento. Ou seja, o meu objetivo principal. Essa é a identificação do projeto. A justificativa foi como a gente já analisou na aula anterior. Qual a disposição geográfica que vai ser realizada nesse projeto? Qual o contexto cultural desse projeto? Qual o contexto socioeconômico? Quais são os recursos que essa localidade tem e precisa? Então, a justificativa tem que agregar o máximo de informações que vão subsidiar as suas ações. Ou seja, é por meio da justificativa que eu demonstro a importância desse projeto. Então, a justificativa tem que ser muito clara, tem que ser compreendida, tanto para quem faz parte do projeto e para quem não conhece o seu projeto. Porque é o que nós já falamos, eu não sei quem vai ler e vai avaliar esse projeto. Então, no segundo item, no desenvolvimento do projeto, quando nós temos o objetivo estratégico, isso quer dizer que nós devemos considerar a descrição da situação futura do projeto. Ou seja, qual a estratégia a ser traçada? Como se faz? Como ele deve ser realizado? Como se faz?